Buzz! Buzz! Fui eu que soltei? Ah, Buzz, você voltou! Voltou, 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 voltou! É, pode crer. Voltei de onde? Do infinito, patrulheiro espacial. Woody! Onde a gente tá agora? Num caminhão de lixo, indo pra um lixão! Aguentem firme, a gente vai cair! Aguentem firme, a gente vai cair! Vai! Perdeu alguma peça? O carro! Meus perfeitos! Espera, pessoal, não! Não! Devorem-se! Ah! Ah! Robin, o que fazemos? Vai ficar tudo bem se a gente ficar junto! Woody! Slink! É o E jogo! Cuidado! Calma, Slingas, e se tira você daí? É bom vocês olharem isso aqui. Depressa, pegue algum metal. Ouveram o que ele diz? Isso não funciona. Socorro! Socorro, não consigo sair. Socorro, por favor, socorro! Pode! Obrigado. Não me agradeço ainda. Pode! Sai, sai! Obrigado, Xeris. A gente está junto nessa. Né, pessoal? Pessoal? Woody! Aqui embaixo! Woody! Puxa! Woody, olha! Eu estou vendo a luz do dia. A gente vai se salvar. Acho que não é a luz do dia. Corram! O que é? O que é? Me ajude! Vamos! Vai, rápido! Aperta o botão! Diversa! Aperta aí! Aperta! Aperta! Onde está sua criança agora, xerife? Não! Loxo! Não! Hex! Não! Mas! O que a gente faz agora? Não! 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 Legenda por Sônia Ruberti